A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmola e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Caridade para com os criminosos. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo.